Música Olá internauta, mais um dia de competições aqui no Future Champions no UNI-BH. Fique ligado e não perca nenhum detalhe das partidas. Acompanhe a tabela dos jogos de hoje. Serão quatro jogos aqui no campo do UNI-BH e dois no baleião. Fique ligado. O primeiro jogo do dia é entre Cruzeiro e Penharol às 10 horas. Às 11h15, a Universidade do Chile enfrenta o Mamelute Saldons. Ao meio-dia e meia, o Vasco enfrenta o DC United dos Estados Unidos. E às 13h45, fechando os jogos da manhã no campo do UNI-BH, o América do México enfrenta o Everton da Inglaterra. No campo do baleião, às 17 horas, o Atlético enfrenta o Barcelona. E às 18h30, o PSG enfrenta o Corinthians. Acompanhe todas as notícias do Future Champions 2010 no site www.unibh.br.futurechampions. E acompanhe também o perfil no Twitter, arroba unibhchampions. Fique ligado, não perca nenhum detalhe do campeonato que acontece aqui no UNI-BH e no campo do baleião. Eu sou o Guilherme Guimarães, aqui direto do campo UNI-BH, Estoril. UNI-BH, no Future Champions. UNI-BH, no Future Champions. UNI-BH, no Future Champions.